Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de seia orientado a testes. Agora a gente vai ver a função POP, que é para retirar, mas para desempilhar um dos elementos da pilha. Vamos lá para a nossa suíte de testes, vou colocar aqui, no caso a gente já tem o teste POP, vou apagar esse Ignore e a gente vai começar a implementar esse teste POP. Primeira coisa, eu vou adicionar um elemento qualquer, só para ter controle de qual é o elemento que vai estar no topo da pilha, que é o elemento, eu vou adicionar o número 7. Então eu tenho certeza que é o elemento 7 que está no topo da pilha. Vou adicionar um outro elemento, vou adicionar o elemento 8. Então eu tenho 8 agora no topo da pilha. Ok? E agora eu posso fazer o POP, que é retirar esse último elemento da pilha, 8, e aí o último elemento vai ser o elemento anterior, o elemento 7. Eu posso fazer o teste underline em assert equal, passando a minha função top. Essa função top, ela deve retornar 7. Então vou colocar aqui 7. Antes disso, eu vou fazer o POP, passando a minha pilha. Eu vou passar por referência, justamente porque eu vou alterar o estado dessa minha estrutura. Então eu adicionei o elemento 7 e ele estava no topo da pilha. Adicionei o elemento 8 e passou a ficar no topo da pilha. Se eu fizer o POP, vai ser removido 8 e eu vou voltar até o elemento 7 no topo da pilha. E eu espero que esse elemento 7 esteja no topo. Ok? É assim que eu verifico a minha função pop. Então está funcionando. Vou sair e salvar. Ok? E aí eu vou rodar make. Obviamente essa função não está declarada, eu vou ter que ir lá na minha pilha.h estabelecer essa função. É uma função do tipo void. E ela precisa receber justamente pilha ponteiro. Porque ela vai alterar o estado da minha pilha. Então ela precisa receber a minha pilha por referência. A primeira coisa que eu vou fazer é armazenar o topo da minha pilha em uma variável temporária. Que eu chamei de TMP. É justamente o ponteiro para um nó. Ou seja, para o elemento que está no topo. Vou colocar aqui o conteúdo de P. Ok? Se esse... Se a minha pilha estiver vazia, não faz sentido eu remover nada. Então eu vou retornar. Então eu vou colocar if empty. Ou seja, se a minha pilha estiver vazia, eu vou retornar. Se não, eu vou continuar aqui. E aí eu libero esse espaço de memória do topo da pilha. Porém, antes de fazer isso, o meu topo da pilha agora é... Agora é o elemento anterior. Ok? O meu topo da pilha agora é o elemento anterior. Então eu nem preciso utilizar TMP. Eu posso utilizar conteúdo de P. Ok? O que isso aqui significa? Significa que o meu novo topo da pilha é o elemento que está abaixo do topo. E aí eu libero o espaço de memória que anteriormente estava no elemento que estava no topo da pilha. Ok? E assim eu faço o popo. Vou sair e salvar. E vou rodar o meu make. Agora eu vejo que todos os testes passaram. Significa que as minhas funções estão funcionando corretamente. E aí